Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Fabrício, faço parte da equipe técnica da 2M Gestão e Treinamentos e hoje vim aqui para te dar um recado. Neste exato momento, estou agora acompanhando o curso de Escavadeira Hidráulica, Operador de Escavadeira Hidráulica, um dos vários cursos oferecidos pela 2M para todo o estado de Santa Catarina. Esse curso, como agora, por exemplo, ele é exclusivo, 10 alunos apenas. Você não vai encontrar um curso de Operador de Máquinas Pesadas no estado de Santa Catarina com apenas 10 alunos. Esses 10 alunos aprendem toda a questão técnica e legal que envolve o equipamento e a legislação. Eles aprendem todo o processo de escavação, movimentação de material e abastecimento de caminhão, que é o terceiro módulo que está acontecendo nesse exato momento, logo atrás de mim. Por isso que a 2M hoje é referência no estado de Santa Catarina, porque ela preza realmente pelo investimento do nosso aluno, pela qualidade do ensino e, mais importante ainda, pela segurança dele ao longo de todo o processo do curso. Além do instrutor técnico operacional, a 2M disponibiliza em todos os cursos de máquinas um profissional de segurança do trabalho para que ele possa acompanhar o curso e que todos saiam com o conhecimento necessário para aplicar ao longo da carreira e também com segurança. Porque, para nós, segurança é em primeiro lugar. Se você quer um curso de qualidade, aumentar as suas chances de ingressar no mercado de trabalho com um curso que realmente vai fazer você ter o conhecimento suficiente para passar em qualquer teste que você venha a fazer, vai na 2M Gestão e Treinamentos, fale com a nossa equipe que eu tenho certeza que vai ser a sua melhor opção. Curso bom é aquele curso que prepara, não que apenas certifica. Aqui, se você for aprovado, você vai receber o certificado, válido em todo o território nacional e a carteira de habilitação de operador. O mais importante e que a 2M oferece e com muita qualidade é o conhecimento que você vai ter e que com certeza você vai usar em algum processo seletivo ou em alguma empresa que você venha trabalhar. Quer um curso de qualidade? 2M Gestão e Treinamentos. O resto é imitação. Forte abraço e até a próxima.